Música Oh Aleluia, tu vai te receber Aleluia Darabacandarabassoriandarabass Deus de mistérios Aleluia Só tu és Deus Aleluia Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos Acabaram ali Quando os meus pés Se quebraram Me zombaram Criticaram Me mandaram para a terra Te vou levar Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar Sozinho Fiquei Humilhado Desamparado Mas no coração Amigo Uma esperança E cometeu O rei cometeu Não se esquecer De mim Eu sei que esse dia Vai chegar E a carruagem do rei Na cidade Vou ver Entrar Pra me buscar Eu vou te acertar A mesa do rei Eu vou comer A mesa do rei E todos que me humilharam Vou me ver E vou ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os testouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que morrer E a sua vida Foi levada É assim É assim É assim Quando ele promete Tempo pode passar Mas de você Não se esquecer Aleluia Deus está restituindo Deus está restituindo Os teus sonhos Ele prometeu Ele prometeu Não se esquecer De mim Eu sei Eu sei Que esse dia Pode ser hoje Na tua vida Pode ser hoje Ele te dando Dupla honra Na tua vida É sabe aí Na tua batalha Eu vou ter que ser hoje 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 A mesa do rei Levanta a tua mão assim, ó Recebe a mesa do rei Vão te vendo ali E vão ter que saber Que tu é convidado dele As terras que perdi E todas as pessoas Que meu pai deixou Quando na batalha teve que E a sua vida Foi levada E ele é rei Se ele é rei, quando ele promete Ele cumpre Aleluia O tempo pode passar Mas de você Ele não se esquece Não esquece não De você Ele não se esquece Não esquece não De você Ele não se esquece O tempo pode passar A mesa do rei Ele não se esquece A mesa do rei Ele não se esquece E no tipo pode passar